Por Florianópolis, especialmente aqui a região do Campeche, ser uma região muito turística, acabou que gerou também esse nicho de negócio de pessoas que investem em empreendimentos aqui para a locação, principalmente a locação de temporada. E aí também é uma demanda muito grande que a gente acaba atendendo. O principal que eu vejo nesses imóveis de temporada é a gente ter boas soluções, boas ideias, que deixam o apartamento bacana, muitas vezes até instagramável, porque isso gera novas locações, o pessoal querendo saber onde foi aquela foto, enfim. E eu percebo que as pessoas gostam principalmente de se sentir em casa. Tem esse feedback de alguns clientes de locação, da importância de ambientes planejados, mais personalizados, que valoriza muito tanto a procura como o investimento dele, do imóvel. O cliente de um Airbnb, ele busca personalidade, aconchego, se sentir em casa mesmo. Então as pessoas querem algo a mais do que um hotel traz. Querem se sentir em casa mesmo.